O que é o TDAH? Eu sou Ivan Maia e estou começando hoje aqui uma série importantíssima que você vai gostar. São vários vídeos sobre esse assunto. E todos eles, o nome da série é Universo TDAH. Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar com você os rudimentos, o que é que muita gente ouve-se falar, muita gente nunca nem ouviu falar, muita gente ouviu falar, mas não sabe o que é. E a população precisa de informações nesse sentido. Eu não sou um especialista na área, não tenho informação médica, mas eu trabalho com pessoas há quase 30 anos. E já tratei de pessoas assim também no dia a dia, já ajudei a desbloquear pessoas. Porque quando você mexe com o universo de seres humanos, invariavelmente você acaba colidindo, se encontrando com pessoas que têm problemas nesse sentido também. E o TDAH, a depressão, a ansiedade. Depressão e ansiedade são duas séries que eu já fiz aqui, se você não assistiu aqui no canal, eu sugiro que você assista, pode pesquisar, você vai gostar também. Eu sempre faço séries nesse sentido, informando. Então, essas informações que eu vou passar aqui para você agora, algumas eu vou ler, outras eu vou explicar, todas elas, todas essas informações estão dentro de uma obra fantástica chamada Universo TDAH, que eu estou disponibilizando para você aqui. Eu já te falo já sobre isso. Vamos lá então. O que é o TDAH? É uma sigla, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daí que vem o TDAH. O T é de transtorno, D é de déficit, o A é de atenção e o H é de hiperatividade. Ele é uma condição neurológica que afeta principalmente crianças e muitas vezes persiste na adolescência e na vida adulta. Ele é caracterizado por dificuldades persistentes em manter a atenção, controlar impulsos e regular a atividade motora do corpo. Pessoas com TDAH podem apresentar sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que podem impactar suas interações sociais, desempenho acadêmico, relacionamento e qualidade de vida da forma em geral. Ou seja, muita gente, muitos pais às vezes têm isso, as crianças manifestam isso, hiperatividade, déficit de atenção, dificuldade de se concentrar e às vezes os pais não sabem. Muitas vezes pode estar acontecendo com filhos seus, adolescentes, crianças ou adultos, você não sabe. Continuando. Embora a causa exata do TDAH não seja completamente compreendida, fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais desempenham um papel significativo no seu desenvolvimento. O diagnóstico e tratamento adequados, que podem incluir terapias comportamentais, medicamentos e apoio psicossocial, são essenciais para ajudar as pessoas portadoras desse transtorno. E gerenciar seus sintomas pode também ajudar a alcançar o seu potencial máximo. Porque todo desconhecimento, toda ignorância, ela é prejudicial. É isso que você precisa entender. Quanto mais conhecimento você tem, mais embasamento você tem para ajudar. Porque as pessoas que têm isso sofrem. As crianças que têm isso sofrem, como eu vou te mostrar aqui nessa série também. Continuando. Explorando a base neurobiológica. Ou seja, a biologia do cérebro. Que é importante você saber também. A base neurobiológica do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, está associada a alterações no funcionamento do sistema nervoso central. Estudos têm demonstrado que áreas do cérebro responsáveis pelo controle da atenção, inibição de impulsos e regulação do comportamento, elas apresentam diferenças em indivíduos, pessoas, que têm o TDAH. Ou seja, áreas do cérebro, existem áreas do seu cérebro que são responsáveis pelo controle da atenção, controle dos seus impulsos e regulação do seu comportamento. No cérebro, os cientistas têm observado que o cérebro de pessoas que têm TDAH tem alterações físicas lá dentro, neurais. Continuando. Uma das principais regiões afetadas é o córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial na regulação do comportamento, tomada de decisões e foco da atenção. Deficiências na comunicação entre o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro podem contribuir para os sintomas de desatenção e impulsividade observados no TDAH. Tem pessoas, para você ter uma ideia, que elas têm o TDAH e às vezes elas não conseguem dedicar 30 segundos para falar com você. Você está falando com ela, elas viram as costas e saem. E muita gente fica irritada com isso, achando que é falta de educação e às vezes não é. Existe gente sem educação? Existe. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Agora, é importante a gente conhecer as bases para não julgar as pessoas também. E muitas vezes isso acontece com você, com seus filhos, com seu cônjuge e assim por diante. Várias mulheres e homens já reclamaram comigo que o casamento acabou porque o outro não lhe dava atenção e às vezes está relacionado a isso, a um transtorno e a pessoa não sabe. Existem casos e casos. Aqui nessa série, esse aqui é o primeiro vídeo, nessa série eu vou te falar várias coisas, trazer várias informações para aguçar a sua curiosidade e você poder mergulhar nisso e conhecer para que você possa melhorar a sua vida e o seu relacionamento com as outras pessoas, sem julgá-las. Continuando. Outra área relevante do cérebro é o sistema dopaminérrico, que está relacionado à motivação, recompensa e regulação do movimento. Pesquisas sérias indicam que algumas pessoas com TDAH podem apresentar alterações na liberação e na captação da dopamina, que pode influenciar a capacidade de se concentrar e controlar impulsos. Fatores genéticos também desempenham um papel importante na base neurobiológica referente ao TDAH. Estudos com famílias e gêneros diferentes sugerem uma predisposição genética para a condição e pesquisas estão em andamento para identificar genes específicos que possam estar associados ao TDAH. Ou seja, as pesquisas mostram que também podem ser fatores genéticos, ou seja, podem passar de um avô para o pai, do pai para o filho e assim por diante. Podem, né? Tem várias coisas. E encerrando aqui esse primeiro vídeo, eu quero ler um trecho para você do livro Universo TDAH. Em resumo, o TDAH é uma condição complexa, com uma base neurobiológica de muitas faces, envolvendo áreas cerebrais relacionadas à atenção, regulação do comportamento e sistemas de neurotransmissores, como dopamina. O entendimento disso tudo, de todos esses aspectos, é fundamental para que você saiba qual o tratamento adequado, como ajudar essas pessoas e principalmente como não julgá-las, porque julgar os outros por ignorância é muito fácil. Entendeu? Então veja bem, durante essa série, esse aqui é o primeiro vídeo, como eu te falei, você vai ter várias informações. Então faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Os vídeos serão todos curtos, assim, mas para te informar, né? Para que você fique por dentro. Se inscreve no canal, ativa o sinetinho. Se você já é inscrito, verifica se você ainda está inscrito, porque às vezes a plataforma muda. Deixa o teu comentário para mim, eu amo ler os comentários. Comenta para mim se esse assunto te interessa, o que você achou da minha ideia de fazer a série, o que você achou desse vídeo. Presta atenção no link que eu estou colocando aqui, presta bastante atenção. Eu estou deixando na descrição, no primeiro comentário, um link. Quando você clica aí, tem um monte de informações que você vai amar. Leia todas elas. E antes de começar a ler, logo no começo, quando você clica, tem um vídeo maravilhoso com a história do Marcos. Conheça a história dele, ele era um cara que tinha o TDAH, e ele te mostra um monte de informações. Embaixo do vídeo tem um botão, se você ficar encantado, como eu acho que você vai ficar, clica nesse botão, eu estou disponibilizando um livro digital maravilhoso, com 89 páginas, chamado Universo TDAH, por R$14,00. Isso mesmo. Você vai ficar encantado com esse material. É um livro digital. Mas clica no link, leia tudo, assista ao vídeo, conheça a história do Marcos, e depois eu tenho certeza que você vai querer adquirir esse livro também, para que você possa mergulhar nessas informações e ajudar a você mesmo, se você sofre disso, as pessoas que você ama, se elas sofrem disso, e pessoas com as quais você se importa também. Todo conhecimento útil, ele transforma a sua vida para melhor. Tá bom? Lembra de deixar o seu like ou o seu dislike, e compartilhar. Você compartilhando esse vídeo, você pode estar ajudando pessoas, e salvando vidas, sem que você saiba. Toda reciprocidade, ela vai trazer alguma coisa boa para a sua vida. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, te agradeço por assistir a esse vídeo, que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo da série, que é colocado ainda hoje.